Ganeses que buscaram asilo político no Brasil durante a Copa do Mundo começam a receber carteira de trabalho no Rio Grande do Sul. Mustafa é um dos 97 ganeses em Caxias do Sul. Ele chegou ao Brasil no início de julho. Depois de conseguir a carteira de trabalho, ele se cadastrou para um emprego. O ex-jogador de futebol diz que veio para o país porque não há oportunidades em Gana. Eu vou conseguir. Em Gana não há empregos. É um país pacífico, mas não há expectativas para os jovens. Então eu decidi ir embora e foi por isso que eu vim para o Brasil. Eu preciso começar minha vida aqui. Farid pesquisou sobre o Brasil antes de vir. Ele é formado em administração e tem certeza que aqui vai conseguir uma oportunidade. O Brasil é uma das economias que mais se desenvolvem no mundo. Eu já tenho duas propostas de emprego. Estou analisando as opções para ver qual é a melhor. Porque eu tenho experiência e gostaria de um emprego em que eu possa progredir. Não quero trabalhar um dia e depois ir embora. Mais de 350 ganeses passaram por Caxias do Sul desde o início de julho. Os que ficaram estão alojados em uma escola de padres da Igreja Católica. O Cine, Sistema Nacional de Empregos, levou uma unidade até o alojamento onde estão os ganeses. Não são vagas exclusivas, mas que também, a partir do cadastramento no sistema de mais emprego e de posse da carteira de trabalho, já podem participar desse processo de seleção. A carteira de trabalho que está sendo confeccionada para os ganeses vale por um ano. Depois disso, o documento pode ser renovado mediante um recadastramento. O governo federal vai querer saber onde eles moram e em que lugar trabalham. Dos 2.500 ganeses que vieram ao Brasil com visto de turista para a Copa do Mundo, quase metade ficou por aqui em busca de novas oportunidades. Gana é um país da África Ocidental e o idioma é o inglês.